E aí, você tem calma, pá. Vai embora, meu amor! E aí, tu só não aguenta. E aí, pá. E aí, tu poste, pá. No primeiro dia, logo. Vamos apelar tudo. Vamos imaginar a gente. É verdade. Lá em Almada, é só subidas. Andais para treinar? Compreta-te para mim a vida da gente que treze. Paz, vem para subir. Vem para subir. Vem para subir. Vem para subir. Vamos ver, vamos. O que é isso? Não vai lapiar, Jaime, não vai lapiar. Primeiro encoquei. Espeta. Cuida dos prontos dos pés e vai se alto. Boa! Boa!